Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês aí galera? Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? É isso aí, vamos jogar uma partida aqui de suporte bardo, essa partida galera é uma partida ranked, tá? E eu tô jogando aqui, a primeira partida ali, já deu ruim, eu já ia ajudar aqui meu ADC mano, vem aqui carista safada, sai, sai, não, não, não vai, eu sei que ele sabe jogar mas, e voltando galera, cuidado aí amigão, deixa eu pegar no sininho aqui, decidi jogar, então eu já iniciei galera, ganhando a primeira lá, me classifiquei pra jogar MD3, com aquele esquema lá que você já ganha a primeira partida, e essa aqui é a definitiva galera, vamos ver se eu vou subir pra bronze 2, né? Na season 7 eu era bronze 2, quando virou tudo, papai aqui caiu pra bronze 4, não tô tendo muito tempo de jogar, mas na medida do tempo que eu tenho, tô tentando subir, meu objetivo é chegar a ouro, é isso aí, é, acho que não tem um futebol pra ser ouro, mas, vamos descobrir né? É jogando e descobrindo galera, não tem jeito, não deixa ele voltar não, senão atrapalha o cara, o meu ADC, já cheguei pegando, é um ADC que tem muito escape, então eu vou poder jogar nas lanes fácil, claro, tomando cuidado porque aqui tem uma, só que aqui também eu tenho dano né cara, ela dá uma stunadinha né? Eu nunca acerto galera, se é stunar, esses nomes dois ainda, eu sou meio cabassado, né? Mas é isso aí, vamos lá, jogar mega focado, pegou dois aqui, a coisa já começa a andar, já tomamos um Flush Blood lá, é, maldito. Ah então, eu decidi jogar de bardo até porque, tô jogando com uma Tristana, então a Tristana tem um bom escape né galera? Deixei ali um, um curarzinho ali, pra ele, se der alguma, se der ruim alguma coisa ele já tem pra onde correr pegar, vai pegar, vem, aqui ó, pegar o Wii aqui, pra gente, vamos guardar aqui, eu preciso pegar aqui, os meus, preciso pegar esses, esses... Essa é a ideia, vamos meter pressão, problema, ele tá cheio, se ele tá cheio mesmo pega, venho, deixo o outro aqui e vamos lá pra Leni ajudar ele. Não, não era pra tomar esse golpe, jogo errado hein, só matar, descer, sai, sai, aqui ó, eu vou pegar aqui hein, você tá cheio, Ah é, ensino, deixa eu curar ali, meu ADC aqui tá empurrando, cara, eu vou pegar esse curar aqui, pra deixar ficar mais forte, só pegar aqui meu... Só aquela batidinha, só aquela batidinha básica, deixa eu ver, meu Django tá aqui, então, vou ver, tá esperto, cadê meu Django? Uau, o Warn que tá lá, vou pegar, vem aqui, vamos descer, isso aí, o ADC tá se virando, mano, então, a gente não tem porquê. Já descer, empurra fácil. Ó, ainda tenho ali, aqui ele tá puxando, né galera, muito, eu tinha que, ó... Nice, nice clã, é isso aí, é isso aí, cheguei, estournei o bichão e vamos lá galera. Deu tudo certo, vocês viram? Ah, mano, é nóis. Não, eu não peguei kill, então os cara, o clã não pode reclamar nada do papai. Vou ver, vou ver, vou deixar duas cores aqui pro meu... Vou deixar duas cores aqui pro meu ADCzinho, que tá crescendo, o papai já foi lá. Deu uma estournada nos cabra, certo? Opa. Tem uma build aí, monstrona P, mas eu não vou fazer, porque o negócio aqui é jogar fino pro meu time ganhar. Certo? E vamos lá galera. Nice, não tem erro, vamos pra cima. Meu ADC tá monstro ali já. Ó o farm do meu ADC contra os cara. E eu agora vou pegar um pouco de sino, vou ficar mais forte. Eu já tô com dois... Nip. Certo? Eu acho que eu não precisava ter gastado porque ele... Deixa eu ver como é que tá aí... Deixa eu ver como é que tá aí... Nice ADC! Ah! Ah! Vamos curar pra você... Pra você ficar bonitão. Pra você ficar bonitão, meu ADC. Ah! Tá tirando aqui é nóis, mano. Vamos pra cima. Não vai ter pros caras não, mano. Tem problema não, tem um curar. A hora de descer. A hora que eu for base, amigão. A hora que eu for base eu... O que é isso? Nice, é isso aí É isso aí Ah, mano, é isso aí Deu bom Vou B de novo Vou B de novo Que eu já vou voltar aqui com o meu Pô, galera, tá dando bom demais jogar de bardo, viu? Os caras não se assustam, não Aqui é nóis, mano Já tô com 3 assist, galera É isso aí Vamos buscar, vamos buscar Cara, eu vi o cara dando Ó, moleque zica Vou chegar, DC Tô chegando Agora o papai tem Agora eu já tô aqui, ó Tem os seus curá E tem tudo ali, C Ah, mano Agora eu vou subir Tchau, tchau Muito louco, cuzão Muito louco isso aqui, viu? Tá aqui ainda a minha ward Boa, descer, bora Ah, fazer o quê? Uh, mal Uh, mal Bora Bora lá, buscar esse top Tchau, tchau A ideia, a gente vai fazer aqui, né? Tá easy Ah, cadê meu W aqui? Eu vou ter que recuar um pouco Entra Nice Opa, não roubaste não Preciso disso aqui Agora roubaste Tá easy, cara Eu acho que alguém caiu lá, galera Engraçado Porque tá cheio de coisa lá Vou pegar Não, não, vou pegar essa bota não, galera Vou pegar essa bota aqui, ó Sim, vou pegar essa bota E agora vou pôr Cadê, cadê, cadê Cadê o bichão, cadê o rabo Aqui, galera, ó Ah, eu tô com 750 Tá bom, vou por aqui Bora Bora, galera É isso aí Acho que elas vão conseguir subir, hein Vamos conseguir subir, hein Vamos pular pra bronze 2 Lixo 2 10 anos Jogo pouco 10 anos pra eu sair dessa Descer Oxe, tô chegando, clã Tô chegando Vou pegar uma velocidadezinha aqui Aqui Oxe, seus caras vêm Seus caras vêm Ah, você não vai fugir não Só mata, clã Só mata Ah, mano Aqui é pica, velho Tá tirando Tô indo Tô indo Tô chegando Tô chegando Tô chegando Aqui nós já vamos assim, ó Deixa eu matar, pô Aqui é nóis, mano Os caras não tão respeitando o bardo não, amigão Respeita o bardo Tá vendo, galera GG é easy mesmo Vamos puxar aqui, bardão Ai, tô perdendo o farm, galera Suporte que não sabe farmar Deixa eu guardar aqui Puxa aí, meu Vou pra lane Vou ajudar o time Vamos guardar aqui Tô chegando Ai, se eu passo Eu pego Ai, rei Em rei, migão Em rei, migão Não era pra fazer isso deixa eu te curar aqui o bardo é a agressivation vou o bardão ah, quando você vai amigão deixa eu te curar ah, estou sem curar ainda caraca ah, vai morrer olha aqui ah, eles estão top lá os caras esse varney segura bem também ai, vamos ver o time está pistola, galera pistola, eu vou dar aquele meu rolezinho esperto para ninguém me pegar só e o bardinho não está nem fazendo não está nem fazendo ap estou fazendo o suporte mesmo ó, pei 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 tá bom vamos filho, vamos vamos no nosso bot aqui deixa eu levar o nosso bot não é galera, o bardo se sustenta tá, meu ADC também ó mandou bem lá já pega aqui chegou lá os minions então já já dá uma segurada básica E aqui eu já chego explodindo Tô achando que essa Vane tá Cadê você? Vem aqui Ah, deixa eu vir Tá os três aqui, ó Já sabia onde você vai Ah Quero saber onde esses caras tão achando que eles vão Tão achando que vão me matar Ah, tá atirando Pode vir Ah Ó, fazer aqui, galera Vai triste, é só Ó Vem alguém comigo aqui, pô Eu vou descer lá, galera Que eu não vou deixar levar Ó Não vou deixar levar aqui não, galera É isso aí Tá guardado, time Tô guardado Tô guardando tudo Ó Alguém tem que puxar isso aqui, pô Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tá easy Tá easy, tá Easy demais Ó Vamos fechar aqui É Cara, acho que vou puxar um coração congelado Coração congelado faz o que, né? Um 100 de armadura Redução de tempo de recarga Mais 400 de mana Gosto Mana é comigo mesmo Quanto mais mana, mais skill eu solto E é porque eu tô só empurrando lane Tô fazendo aquela coisa básica Pô, meu Deus Cuidado, Tristana Tô chegando, minha linda É que eu tô pegando o Mip E virada no DD É que também, cara Os caras caíram lá, né? Isso aqui deu ruim Vamos puxar aqui, meu Ah, vai morrer de bobeira Ela pegou no osso, né? Pode vir Pode vir que aqui eu vou empurrar sozinho Vem, Ryan, vem Esse fio tá me tirando, hein? O perigo se aproxima Bora Se ela me fala Que ela tava fazendo lá sozinha Aí eu vou entender, viu? Puxar aqui com o meu ADC Vamos ADC Vamos puxar aqui Ainda não Que tem útil, tem tudo Vixe, já veio aqui, ó Deu TP aqui Opa Ah, não deu Caraca, galera Não deu E era porque aquele stun A minha ult que eu dei ali Era pra ter pegado só Não fiz Não era pra ter pego em mim, cara Não deu tempo de eu sair Entendeu? Mas tá bom, né, galera? Tá bom Tá bom Morrer uma vez agora Vamos avisar o time aqui Ah, deixa eu aproveitar Trocar minha ward aqui Pegar essa ward Pegar essa ward Piconese Mais longe Não luta assim, não Não luta só, pô Não luta só Sai Tô chegando Deixa eu chegar Pra curar vocês, meus amigos Ó Já tem o ultim 13 Vai, só vai agora Só vai que eu tô junto Vai, vem, pô Vem, que eu cura Eu vou rodar o mapa, galera Eu vou rodar o mapa Pegando meus MIP Porque eu preciso ficar mais forte Trista tá lá Empurrando sozinha Ai Ficou três MIP Eu não vou perder não Preciso ficar mais Eu sei que eu deveria tá lá, galera Mas o jogo tá O jogo não O jogo não tá difícil Vou ganhar mercado por aqui Trista foi base Eu vou segurar esse MIP Aqui, ó Aqui agora Tá vendo? Vai lá, Trista Vou guardar aqui, ó Puxa, que bonitinho Ah, já tô passando Deu bom, sei lá Tentei fugir, escapar daqui Escapar de lá Deu bom Tristana empurrou lindo Ela sai, Tristana Nice Nice, Tristana Carregando Eita bagaço Ih, não deu pra escapar Caraca, moleque Da hora Essa fight Olha pra eu ter escapado Puta merda Pô, 2 e 100 Eu vou tirar aqui, ó E vou meter uma redenção primeiro Pra ajudar meu time Pra ajudar meu time Certo? A Venni Nossa A Venni tá apanhando que nem Tá louco? Vamos ganhar Nós já estamos na base Dos caras, amigão Faz isso não Cadê? Tô indo no mid Morreu, rapaz Morreu, rapaz Ai meu Deus Ai meu Deus Sai Tem que salvar o cara, né? Que é embaçado, né? Botei no outro Peguei no continuar Caetano Vai filho Aprendi a jogar É ruim É ruim Essa vez Cara, eu acho que dá Eu acho que dá pra gente brincar Nesse dragão, mano Se o time vir Aquela guardada ali Vou tirar isso daqui Ó Ó Escapou Safado Objetivo, Cláudia Objetivo Ó Tem que pegar esse Z aqui, mano Não Não, sai daí Sai daí, meu Vai morrer de bobeira Faz com meu coração, não Agora dá A mentira que eu fiz Essa cagada Sai, animal Sai, animal Boa Boa, moleque Eu vou fino Ó Nice Que nóis Vamos empurrar Vamos bater Vamos sair um pouco Vamos sair um pouco E também Tá tranquilo Vamos puxar Tô aqui Com cura Com tudo Deixa ele bater Eu vou curando ele Oxi Tá tudo bem aí Com vocês Ai 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 E aí 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 Nossa, deu tudo Errado Galera E aí Porra E aí Na minha Out Ah Que Bosnia, mano Fiz merda, né Galera Total, né a puta merda mano que cagada que eu fiz ali eu perdi o controle aqui você vê a madura é uma bosta se eu não erra ali eu ia escapar dele nossa aquele warning que corre velho na eu tinha que ter saído dando e atravessando parede e saindo a milhão que o cara é pica vem atrás mesmo moleque morreu ninguém o cara quer fazer espera 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 espero tô indo pô e vai fazer merda aí sem eu e o lugar que eu vou decidir não não vou decidir né galera mais eu tenho tô aqui para curar os cara desse aqui ó e o arnick aqui ó o nosso time tá e falar papai tá com 4 meep e esses meep aqui como pega mano bate muito deixa eu ir no ar tô indo espera eu me espera ah vem aqui safado ah tava indo atrás e aí e aí vem aqui ó rameleta Ae Bora Sai Os caras é tudo fome Viu Ah, vou Vou sapecar aqui Olha lá Vai fazer Vai escar, fazer mesmo Agora vai Sai, bombarde Quase cagada Nice Bora, isso aí Vamos pra cima Pô, vamos pra cima Não tem por que esse jogo não ser nosso Ainda mais que os caras estão jogando com a menos, né galera Eles estão com a menos, né Então Buscar, né Buscar pra gente acabar logo esse jogo Tô indo, amigão Tô indo Rapaz Esse é o nosso objetivo É isso aí galera Deu ruim porque a Golgo caiu galera Mas a gente tava ganhando a bot lane lá Talvez o nosso top lane tava perdendo Mas a gente tava ganhando a bot lane E é isso aí Eu vou honrar aqui a Tristana Galera Vamos lá É isso aí Parabéns Subi pra bronze 2 galera Voltei E eu recebi ainda, ó Um S- É isso aí É Essa aqui foi minha build Pra vocês darem uma olhada aqui Eu buildei isso aqui E Vamos lá Como é que ficou aqui Gráfico É, o bar deu Bardo deu bom Deu bom Certo Vou fechar aqui E Essa aqui foram as minhas runas Essas foram as minhas runas de suporte Beleza galera Se vocês gostaram do vídeo Se inscreve no canal É Não esquece de acionar o sininho Pra receber as notificações E é isso aí Tô bronze 2 Eu gosto de jogar bastante com bardo Tem muito pra aprender ainda com bardo Gosto de jogar com a Zaira E cada dia tô tentando trazer um suporte novo aí Mas esses dois são os que eu jogo melhor E o objetivo é chegar ao ouro Os caras já são Platina, diamante Mas o objetivo é chegar ao ouro Eu quero tentar chegar ao ouro esse ano ainda Não jogo direto Mas é isso aí Grande abraço